A passarela aqui ficou mais fácil para estar se locomovendo, para estar trabalhando. É importante sim, os caras que passavam tanto caminhão agora vai passar tudo. Gente, é uma coisa boa. Foi mais iluminado, a outra era mais escura. Bem segura, graças a Deus. Facilitou mais para os caminhões entrarem e saírem da área portuária. Chegando até mais rápido no trabalho. Hoje é um dia de muita alegria, governador, para a cidade de Santos. Esse trabalho foi um trabalho árduo, em parceria com o governo do estado, com a concessionária, com a Artesp, que se iniciou há muito tempo, quando o senhor era secretário de estado, e hoje está tendo o privilégio de fazer essa entrega como governador de São Paulo. E é importante agradecer a todos que se empenharam para que esse projeto pudesse sair do papel, se transformar em realidade. Hoje nós estamos desenvolvendo o maior projeto viário da história da cidade de Santos. Quase um bilhão de reais de investimentos, três viadutos, quatro viadutos, na verdade, uma ponte, somando aí todos os esforços da prefeitura e também do governo do estado. E destacar aqui, além do viaduto, a questão da passarela, que é uma obra muito importante para as pessoas. A gente vai ter essa passarela que está sendo entregue hoje com acessibilidade, coisa que a passarela anterior não tinha, e vai facilitar o deslocamento dessas milhares de pessoas que têm que fazer a travessia da rodovia todos os dias. Esse esforço do governo do estado, através da Artesp, da Eco Rodovias, ele também foi possível graças a investimentos da prefeitura de Santos, no complemento dessas obras viárias e, principalmente, no esforço da prefeitura de Santos em conciliar essas obras com o dia a dia da cidade. Melhorou bastante. Agora eu estou segura. Ótimo. Para todo mundo. A entrada de Santos está muito bonita.